Se uma rosa por cidade diz que amo Alguma chagrita igual que te adoro Há lá só que te conta quem eu chamo O encanto desta rua onde moro Tu sabes que me ganha, que me brilha Se passas-me comigo em qualquer lado Em tudo que se passam os meus dias Tu és a vida apaixonada Há vozes que são bravas na bozeira Colhidas são um encanto em folha Tu és a rosa búlgina e crimeira Alcinha do meu pé, cheiro de amor A vossa que eu procuro, me sancion Alcinha meia flor, cheiro teu Para formar o meu viver de alegria Com perna de amor que deixe-me Ser rosa é ser flor mais delicada Ser rosa é ser encanto em flor Com rosa é ser a minha rosa amada Com rosa é o meu canteiro de amor Há vozes que são bravas na bozeira Colhidas são um encanto em flor Tu és a rosa última e crimeira Rosinha do meu pé, cheiro de amor Há vozes que são bravas na bozeira Colhidas são um encanto em flor Tu és a rosa última e crimeira Alcinha do meu pé, cheiro de amor Há vozes que são bravas na bozeira Colhidas são um encanto em flor Tu és a rosa última e crimeira Alcinha do meu pé, cheiro de amor Obrigado, obrigado